Música Comecei cantando sozinho, Cristiano Araújo. E na época era muito difícil fazer sucesso sozinho, né? A moda era a dupla sertaneja. E comecei a cantar com um parceiro. Tive uma dupla que se chamou, que chamava Cristiano e Gabriel. Fiquei algum tempo cantando com esse parceiro meu, mas passou um pouco, ele cansou no que seguia adiante. E eu fui sozinho, não quis montar outra dupla, porque é complicado, né? Você às vezes cantar com alguém que não é seu amigo, às vezes que não é conhecido. Então eu fui sozinho e graças a Deus no mercado abraçou meu projeto solo. E estamos aí agora, voltando ao Cristiano Araújo. Pra relaxar, eu me sinto muito bem quando eu tô com meu filho. Ele me faz esquecer um pouco dessa correria. E assim, Carnão, você fica um pouco escravo dessa correria de ir atrás de sucesso, atrás de cada vez mais compromissos. Então ele é o que me desliga um pouco desse mundo. E pra me relaxar, eu sempre brinco com ele. Vou pra casa dele, busco ele. É o que é a minha diversão, assim. Eu gosto muito de jogos, tipo jogos de videogame, de essas coisas. Gosto muito de ler, porque eu acho que todo compositor tem que ler bastante pra exercitar, pra conseguir fazer a música diferente. Porque todo compositor tem vício de palavras, né? A gente vai escrever e tem palavras que a gente coloca em todas as músicas. Então é muito importante ler. Eu gosto muito de ler, não leio coisas relacionadas à música. Eu leio outras coisas até pra buscar novos assuntos, pra colocar nas minhas músicas. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que você me queira. Peço a Deus sempre que me torne mais, mais, sempre mais um ser humano. De coração, eu acho que chega uma fase, assim, da sua carreira que você começa a entrar em conflito com você mesmo. Porque existe o ego e quando você começa a ser reconhecido, se você deixar esse ego, te atrapalha um pouco. Você começa a achar que você é melhor do que outras pessoas. Então eu, daqui pra frente, eu quero estar feliz com o que eu tô fazendo e saber administrar tudo isso direitinho, sem achar que é melhor do que ninguém. E, enfim, viver a minha vida cantando e vivendo de música. E, enfim, viver a minha vida cantando e vivendo de música.